Favorita game do ano, Zelda Tears of the Kingdom. Vamos dar uma olhadinha aí no trailer gameplay. Pelo que eu vi no Twitter, tem Ganondorf. Spoiler. Foda-se, assinalado que eu tomei spoiler, você vai tomar também. Favorita jogo do ano antes de lançar. Deixa eu calar minha boca. Eu não consigo, Zelda é muito foda. Dá um arrepio, não dá? O céu caindo. O cara ali é a roupinha do calor, não é? Zelda. Nós nos confiamos na sua noite e naquela espada legendária que ele carrega. Nossa última linha de defesa será o Link. Link. Já viram, né, a Master Sword ali? Com o escudão colado. Olha o foguetão, velho. Eu sei por que eu estou aqui. É uma coisa que eu só posso fazer. Não se veja. Você observa uma revivência do rei rei e a nascida do seu novo mundo. Vocês iram? Pico, vamos lá! Caralho. A música. Mas você não está solta. Link. Você é a nossa final esperança. Nossa, estou quase chorando, bicho. Caralho, que bagulho lindo, mano. Nossa, que bagulho lindo. Porra, para com isso. Meu Deus, velho. Nossa, meu Deus, velho. Está chegando, porra. Link. Você tem que encontrar. Puta merda, bicho. Nossa, que surreal isso aqui, caralho. Tá. Vamos recuperar o fôlego, né? O jogo já vem como, obviamente, uma promessa de jogo do ano. Mesmo com todas as sacanagens que a Nintendo faz com não traduções, com valores, com aquela zona que eu entendo, né? Tem que ter com o nosso mercado triste, né? Que espero que melhore. Aliás, nem sei. Você não vai ver traduzido também, né? Não vou nem me iludir. Eu não sei, mas eu não vou nem me iludir. De qualquer maneira, assim... Porra, bicho. Que animal, né, velho? O último... O Breath of the Dead é tão incrível que eu acho que foi, sei lá, faz uns 3, 4 meses que descobriram uma parada que nunca tinham descoberto. Que era alguma coisa que envolvia calor no jogo. Eu não sei, mano. É, é, é. Descobriram alguma coisa, assim, que você podia, tipo, passar de um certo desafio usando vapor de gelo. Um negócio assim. Enfim, mano. Zelda é muito foda. Quando Zelda vem, Zelda vem pra marcar época. Zelda vem pra brigar pro jogo do ano. Zelda vem pra revolucionar. O Breath of the Wild é muito incrível, né? É óbvio que sempre vai ter alguém falar mal ou mesmo. Mano, é um jogo muito maravilhoso. Quem jogou... Mano, eu sou apaixonado pelo Breath of the Wild. Joguei uma vez só. O que é um absurdo, né? E quando tem que jogar uma vez só, eu joguei uma segunda. Porque eu joguei no... Eu emulei ele, né? E eu vi hoje o Damiano falando que tudo bem, porque eu tenho o jogo original. Eu fiz aquela emulação com mods, né? E joguei um pouquinho da versão dublada, né? A comunidade é tão apaixonada que eles dublaram o jogo. Não tem muita fala, mas dublaram, né? Então tem uma versão dublada. Hoje, se você não jogou o Breath of the Wild, você consegue jogar ele em, tipo... Mano, uma resolução altíssima. Com mods de render. Com dublagem em português. Assim, é um negócio surreal. E esse jogo, me parece que ele é o que eu espero de uma sequência. Que é o primeiro jogo evoluindo, né? A gente sabe das limitações de hardware do Nintendo Switch. Então a gente espera resoluções menores, né? Espera algumas coisas dando pop-in na tela e tudo mais. Mas é um título muito forte, né, mano? Puta, como forte. Mano, eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu joguei o... Ocarina of Time, né? Foi o meu primeiro Zelda, né? Eu não comecei no Zelda de Super Nintendo. Eu comecei no Ocarina of Time. E, mano, foi extremamente marcante, né, velho? É uma história linda. A arte desse jogo é maravilhosa, né? Não tô nem falando sobre resolução. Quanto, tô falando sobre a arte, né? A arte do game. O estilo de arte. E, mano, eu... Porra, caralho, mano. Eu acho que vai ser irado, mano. E eles já anunciaram no último trailer de gameplay, né? Essas mudanças de mecânicas, né? Esse negócio do reino do ar. Eles já anunciaram a parada de construir itens, né? Então, de você pegar, pô, um graveto com uma pedra e transformar num mega porrete. De construir seus próprios meios de transporte. Enfim, mano. Tem de tudo pra ser escandalosamente bom esse jogo. E antes de lançar, ele já é favorito ao jogo do ano, né? Então, veremos esse ano como que vai ser. Com certeza trarei conteúdo. Estou pensando em emular aí, no máximo de qualidade possível, pra gente jogar antes dele. Se der tempo, se eu conseguir terminar o Star Wars, antes de começar o Tears of Kingdom, a gente jogar o Breath of the Wild modificadão. O que vocês acham? Com todas as DLCs e tudo mais, né? Tem a motocona lá do cavalo. Tem muita coisa pra fazer. Eu acho que seria legal. Enfim, comenta aí o que vocês acharam dessa gameplay. Mano, bonito pra caralho. Olha essa boss fight, minha nossa senhora. E a gente vai ver coisa... Assim, é aquilo. A gente sabe que a gente vai ver coisa desse jogo nos próximos três anos. Ele vai lançar agora, em maio. E a gente vai ficar três anos vendo as pessoas descobrindo coisas, explorando. Então, assim, mano. Pra mim, é o que tem que ser. Tô doido por esse jogo, tá? Nossa. 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 Vai ser bom demais. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve pra mais conteúdo e nos vemos em breve. Com Lágrimas do Reino. E aí, zero Breath of the Wild em live? Comenta aí.